O AB tomou conhecimento desse fato na tarde de ontem com bastante indignação. Primeiro porque, de fato, as imagens são muito fortes e elas transmitem em uma análise inicial que, de fato, há indícios, sérios indícios de uma negligência na abordagem policial. Em primeiro lugar, era uma pessoa preta, que traz uma preocupação maior para a gente, porque a gente vem tendo um tipo de trabalho em relação a esse tipo de abordagem, era uma pessoa com deficiência mental, uma pessoa que tem deficiência com esquizofrenia e nos próprios áudios que a gente percebe do vídeo, a gente escuta os populares alertando a polícia para essa característica da pessoa com deficiência. Então, aparentemente, não havia um risco para a polícia e a gente analisa com muito cuidado a abordagem policial. Então, a OAB, juntamente com toda a sociedade, está ansiosa por rápidas apurações, por rápidas respostas. Inclusive, hoje nós já oficiamos a Polícia Rodoviária Federal no sentido de solicitar com urgência uma audiência com a superintendência. Também solicitamos a eles que, sugerimos, na verdade, que fossem afastados das suas funções esses três profissionais, que, ao nosso ver, numa análise também inicial, sem fazer qualquer tipo de pré-julgamento, não tem um equilíbrio psicológico nesse momento para conseguir trazer segurança para a população, que é isso que a gente espera da Polícia Rodoviária Federal. E também solicitamos que a Polícia Rodoviária Federal fornecesse todo o amparo, toda a ajuda para a família da vítima. Então, a gente já tomou essas medidas, nós enviamos a nossa Comissão de Direitos Humanos para o local onde aconteceram os fatos e também estamos fornecendo o total amparo à família da vítima nesse momento de dor, nesse momento que a gente também presta a nossa solidariedade e também apresenta a nossa indignação com os fatos que aconteceram na tarde de ontem. Tá certo. Deixa eu só fazer uma correção. Agora um pouco eu falei Givanildo, né? O nome correto da vítima é Genivaldo. Bom, deixa eu continuar aqui com a entrevista, doutor Daniel. Sobre a nota publicada pela Polícia Rodoviária Federal, o que o senhor pode falar? Eu estava lendo aqui exatamente para não falar besteira, né? Sobre o que eles publicaram. Eles disseram que a PRF usou técnicas de menor potencial ofensivo nessa abordagem. Dá para dizer que é esse tipo de técnica de menor potencial ofensivo? Quer dizer, trancar uma pessoa numa viatura e jogar gás dentro? Na verdade, quando a PRF se refere a técnicas de pequeno potencial ofensivo, ela está se referindo à técnica de imobilização. O uso do gás, que também em tese, aquele spray de pimenta, que também em tese é considerado de pequeno potencial ofensivo para uma imobilização, o grande problema aí é que ele foi utilizado de forma equivocada. A gente não conhece, a gente entende que esse tipo de gás, ele não pode ser utilizado em ambiente fechado. Então, assim, com todo respeito à nota que a PRF passou, e a gente já criticou essa nota, porque no momento de dor da família, no momento em que as imagens fortes mostram a possível negligência dos três profissionais envolvidos, a gente esperava mais da Polícia Rodoviária Federal. Esperava, no mínimo, solidariedade com a vítima e com a sua família. Mas realmente chama atenção também o fato de que, pelo menos, eu desconheço, eu nunca vi esse tipo de técnica, de colocar a pessoa no veículo, fechar a porta e inserir o gás dentro de um ambiente fechado. Então, como a gente olha também o laudo, o laudo que fala que a morte foi por asfixia mecânica, causada por uma insuficiência respiratória aguda, praticamente faz a conexão entre a abordagem que a gente está analisando e o falecimento da vítima. Com certeza. E aí o senhor trouxe um dado importante, não é? A cor da pele, que não dá para desconsiderar num caso como esse. Fora isso, doutor, não era nem um criminoso, nem se fosse, não era essa abordagem correta, não é? Assim que é o procedimento, nem se fosse um criminoso. É uma pessoa que se recusou a receber ali a abordagem, como o senhor tratou, tem alguns problemas psiquiátricos, estava em tratamento, sendo medicado, mas mesmo assim, não é? Requintes de crueldade, né? A gente não espera isso do Estado. O Estado está ali para proteger o cidadão. O que a gente mais espera da polícia é que a polícia forneça segurança para todos nós. E eu repito, a gente não tem condição, nem pode. A OAB não pode fazer qualquer tipo de pré-julgamento. A OAB não tem a função de julgar os policiais rodoviários federais, até porque eles vão ter a esfera administrativa e eles são vinculados ao Estatuto do Servidor Público Federal. Terão também a esfera criminal, vão ser apurados através de um inquérito policial que vai tramitar na Polícia Federal e tem ainda desdobramento de natureza civil para a família da vítima. Mas analisando de uma forma preliminar, de uma forma abstrata, as imagens, repito, que são fortes, a gente tem sim uma conclusão de que possivelmente há indícios graves de negligência na abordagem dos policiais. E as próprias imagens mostram que não havia uma resistência muito forte da vítima a um local controlado por três policiais que, em regra, devem ser treinados para esse tipo de situação e os alertas dos moradores da região, dos parentes que estavam ali no momento dos fatos, mostrando que, de fato, ele tinha uma doença mental, era uma pessoa com deficiência e que, no mínimo, no mínimo, merecia um tratamento diferenciado, um tratamento mais cuidadoso. Então, imagens também que mostram que ele estava dominado, que ele estava com todo o seu corpo controlado e mobilizado. Então, a gente, sem fazer qualquer tipo de pré-julgamento, mas as imagens dão a entender que, de fato, houve, sim, uma negligência. E a OAB não vai ficar silente, a OAB vai acompanhar as investigações. Acima de tudo, que a gente tenha respostas rápidas. O Brasil inteiro quer respostas. Muito obrigado.